Amiga linda, quero te ensinar a diferença de um miserável emocional para um psicopata do coração. Pra você aí entender bem certinho o que é que separa um do outro. Nenhum dos dois é pra você aí ter um relacionamento. Veja bem. Nenhum dos dois é pra você tentar curar. Entendeu, mano? Mas é importante você saber, amiga, se você está lidando com a raiz do mal ou se você está lidando com o capim da maldade que está brotando aí. Linda, entende uma coisa. O psicopata é um homem manipulador, ingrato, mentiroso, patológico. Ele é um misógino, ou seja, odeia as mulheres. Ele está sempre se dando justificativa na qualquer coisa que ele faça porque ele não assume nenhuma responsabilidade. O psicopata é um homem que não sente culpa, que ele não tem remorso algum, que ele não gera conexão, que ele só se sente bem quando ele está traindo, enganando, mentindo ou iludindo. O psicopata do coração é sempre um megalomaníaco e ele tem a intenção de fazer o mal à outra pessoa. Não, você é burro, cara. Que loucura. O psicopata do coração, ele não gera empatia de forma alguma. E ele, amiga linda, é um sujeito megalomaníaco. O psicopata do coração, ele é impulsivo. Ele não tem a menor paciência. Ele é um sujeito imediatista. E ele conscientemente provoca a maldade com o objetivo de destruir o outro. Porque quando ele está no meio da malandragem, aplicando golpes, enganando, mentindo, iludindo, ele está se sentindo bem. Porque ele está inferiorizando e rebaixando as outras pessoas. O psicopata do coração é um cara que sempre vai subestimar a inteligência alheia. Para ele, o mundo inteiro está aos seus pés. E ele num grau superior, aonde ele é mais esperto que todas as pessoas juntas. O psicopata do coração, ele é sempre o predador sexual. E o pervertido, em 100% das vezes, ele nunca é fiel e, quiçá, leal a qualquer pessoa. O psicopata do coração, ele vai destruir você e se sentir muito bem com isso. Meu Deus! Você jamais o verá pedindo, de fato, verdadeiramente perdão. A menos que ele tenha um ganho por trás disso. E ele, amiga linda, não tem um pingo de remorso. Mesmo que ele tenha destruído a vida de 50 mulheres. Amiga, um psicopata é um homem verdadeiramente mau. É uma mutação genética humana, com foco na destruição de todo mundo que estiver à volta dele. Um psicopata, ele vai usar as pessoas em 100% das vezes. Nem que seja para que elas sirvam como seu escudo para proteger a sua imagem. Para algumas pessoas raras, ele será boa para que exista alguém que fale bem dele. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. E quando ele quiser atacar uma vítima, ele colocará essa vítima em contato com essa pessoa ao qual ele está usando como um escudo. Um psicopata do coração, never, never, ever, tem cura. Já um miserável emocional, ele também é um homem muito mau para relacionamentos. Porém, ele não tem a intenção de destruir você. O objetivo dele não é acabar com as mulheres. Um miserável emocional não é um homem que está praticando a maldade deliberadamente com o intuito de se sentir melhor. É que o miserável emocional, ele é um homem que não sabe lidar com as próprias emoções. É um homem que não tem inteligência emocional para lidar com o outro. É um homem que tem dificuldade em entender o que é compartilhar. Ele não é egoísta porque ele deseja ser egoísta e tomar tudo para si. É que ele não foi ensinado. Ele não teve exemplos. Ele não consegue enxergar o benefício. Isso nunca fez parte da vida dele. Um miserável emocional não sabe lidar com o outro ser humano. Mas porque ele tem dificuldades baseadas na sua história de vida emocional. Um miserável emocional será quase sempre um autossabotador. E por fazer mal a ele próprio em primeiro lugar, ele esparrama a infelicidade para as pessoas que estão à sua volta. Mas o intuito dele é de não fazer isso. Porém, de uma forma inconsciente, como um homem perdido que ele é, assim o miserável emocional age. O miserável emocional, por vezes, também será muquirana. Porque se um homem não sabe dar amor, o que dirá dar moedas? O que dirá dar o seu tempo? O que dirá dar uma palavra amiga? O miserável emocional, ele também é, em muitas situações, um egoísta. Mas não pela maldade. Mas porque ele vive em estado de escassez mental. O miserável emocional, ele é um homem inseguro. É um homem que, no fundo, ele tem medo. O miserável emocional, ele é um homem fraco. Mesmo que ele pareça forte. O miserável emocional é um homem infeliz. Mesmo que ele pareça feliz. O miserável emocional, ele não consegue ter relações amorosas saudáveis porque ele não sabe se doar. Porque ele não entende o alfabeto do AMOR. Porque ele, provavelmente, não teve isso na sua vida. Ou, se ele teve, ele não se sentiu merecedor. O miserável emocional, por vezes, ele é um complexado. Ele tem, amiga linda, um senso de inferioridade perante as outras pessoas. E quase tudo isso está baseado na sua auto-percepção e na percepção do mundo à sua volta. Se o miserável emocional pudesse, ele gostaria, sim, de ser uma melhor pessoa. Mas ele tem dificuldade em conseguir transformar aquilo que ele sabe que é um problema na vida dele. O psicopata do coração, ou um psicopata qualquer, ele acredita que ele está certo. Que ele não precisa de ajuda. Que ele é autossuficiente. Para ele, a vida está maravilhosamente bem em ser assim. Porque o psicopata do coração, verdadeiramente, ele não se importa. Já o miserável emocional, ele tem remorso. Ele se sente mal. Ele só não tem força de fazer de uma maneira diferente. E entenda, amiga linda, que o miserável emocional, ele é um digno de pena. A gente até tem compaixão dele. A gente até gostaria de estender a mão. Lembrando, amiga linda, que você aí não vai fazer o papel da curadora de um miserável emocional. Isso é ele com ele mesmo. Um psicopata do coração, ele é digno do nosso desprezo. Um psicopata do coração, amiga linda, ele não tem salvação. Um psicopata do coração não tem cura. E tudo que você precisa fazer é se afastar urgentemente desse alien, desse câncer da vida humana. Já um analfabeto emocional ou um miserável emocional, ele tem salvação. Desde que ele queira, desde que ele se trabalhe, desde que ele se conscientize de uma maneira profunda e aceite ajuda. E faça por si. Já um psicopata do coração, pode haver o melhor psiquiatra, o melhor cientista, o melhor médico. Não há um remédio que faça ele parar de distribuir a maldade no mundo. Já o psicopata do coração, ele será um autodestruidor. E se ele destruir o mundo, será porque resolveu implodir primeiramente com ele mesmo. Amiga linda, se você aí tem dificuldade de entender os homens, se você, amiga linda, não consegue categorizá-los, se você não entende por que eles fazem aquilo que eles fazem, conta comigo. Eu ajudo você. O meu curso Mulher Magnética 30 dias pra transformar a sua vida é um curso revolucionário. Que passa pra você todo o conhecimento que eu tenho a respeito dos homens, a respeito de conquista, a respeito de sexo. A respeito, amiga, das relações e da inteligência emocional que você aí precisa ter. E quando você se inscreve no meu curso Mulher Magnética 30 dias pra transformar a sua vida, você recebe um mês grátis pra estar conversando diretamente comigo. Aonde você vai me contar a sua história. Aonde eu vou fazer uma análise dessa história. E te dizer exatamente o que eu faria se eu aqui estivesse no seu lugar. Te emprestando, amiga linda, a minha mente e os meus mais sinceros conselhos pra você aí começar a ter resultados mais rápidos na sua vida. Porque nada como um olhar de muita experiência pra te ajudar a ver aquilo que você, no momento, não consegue enxergar. Então faça o seguinte, clica agora no link ou no botão que existe aqui próximo a esse vídeo. E se inscreva no meu maravilhoso curso Mulher Magnética 30 dias pra transformar a sua vida. E você ainda vai receber 3 cursos também de bônus. O curso Pompuarismo das Poderosas com a famosa ginástica íntima feminina. O curso Striptease para iniciantes. Você vai aprender a tirar a roupa de uma maneira sensual, mesmo que nem saiba dançar. E o curso Emagrecimento Emocional. Mude essa mente e transforme o seu corpo. O curso está parcelado em 12 vezes. E as parcelinhas são menores do que uma escova de cabelo que você faz aí em um salão comum de bairro, amiga linda. Então faz o seguinte, clica no link ou no botão e agora aproveite o valor. Porque este valor, amiga linda, em breve será diferenciado e vai subir. Eu já estou avisando de antemão. Afinal de contas, a procura por um curso com contato direto com o especialista está cada vez maior. Então, amiga, clica no link ou no botão A e aproveite a garantia de 7 dias de satisfação total. Ou então, o seu dinheiro 100% de volta, sem perguntas e sem burocracia. Vai, clica no link ou no botão e seja agora uma aluna minha.